Olá amigos, nosso tema de hoje é Uso de objetos bentos diminui o purgatório Vocês sabiam que ao usar objetos de piedade ganhamos indulgências e estas indulgências são usadas para diminuir o nosso tempo de purgatório Vem comigo! O fiel cristão que usa objetos de piedade crucifixo ou cruz, rosário, escapulário, medalha devidamente abençoados por qualquer sacerdote ou diácono ganha indulgência parcial Se os mesmos objetos forem bentos pelo sumo pontífice ou por qualquer bispo o fiel, ao usá-lo com piedade, pode alcançar a indulgência plenária na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo sem acrescentar alguma fórmula legítima de propição de fé Amém! Amigos, esse parágrafo que eu li foi retirado de um livro antigo que se chama Os Anjos, Nossos Poderosos Intercessores e orações com indulgências Então, vocês viram que legal? Se a gente usar, aqui eu estou com um crucifixo Eu tenho medalha aqui de São Bento, de Nossa Senhora, Rainha da Paz Então, se você carregar, pode ser até um terço no seu pescoço Você ganha indulgência, olha que legal E indulgência vai servir para ser diminuído o seu purgatório Indulgências são tesouros que a Igreja Católica tem Então, é muito legal Então, se você não sabia dessa importância, desse valor De estar usando um crucifixo, uma medalha Comece a usar, né? Se você já usa, parabéns E se você não usa, comece a usar, né? E vamos divulgar, vamos compartilhar esta informação com os nossos irmãos, tá? Um abraço, gente Salve Maria Santíssima E até a próxima, se Deus quiser Tchau, gente